A taxa de mortalidade por coronavírus é cerca de 10 vezes maior em países onde metade ou maior parte da população está acima do peso. A dieta low carb, baixa em carboidratos, é uma excelente ferramenta na prevenção contra a covid-19. O grande senão é a quantidade de carboidrato que é consumida e a qualidade do carboidrato que é consumido. Como é que a gente substitui? A gente coloca fruta, a gente coloca proteína, a gente pode colocar ovos no café da manhã. Um estudo realizado nos Estados Unidos com 262 adultos com diabetes tipo 2 mostrou que em apenas 10 semanas, 56% dos pacientes que fizeram a dieta low carb conseguiram contornar o quadro clínico. O alto nível de açúcar no sangue e a hipertensão, problemas comuns para quem tem obesidade, são fatores que agravam a covid-19, inclusive para pessoas com menos de 60 anos. A reeducação alimentar está relacionada à boa imunidade. O universitário Vinícius Lima segue a dieta low carb há um ano. Ele já perdeu mais de 10 quilos nesse período e está confiante com os resultados a longo prazo. Diabetes, hipertensão, que são males amplos, que afetam muitas pessoas, são coisas que não vão me preocupar quando eu estiver com uma idade mais avançada, 65 ou 70 anos. De maneira geral, qualquer pessoa pode seguir a dieta. Existem inúmeras receitas na internet, mas é importante receber acompanhamento especializado para não comprometer a saúde. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas. Atenção do Sistema de Comunicação E meanwhile, a vitor de uma emergency com a equipe na equipe na equipe da -"calade para a condição". A gente da região de Charles Mausaba ate Cres ininho também. A gente in um craveimento 48 anos,